Bom dia! Rosane Ferreira mostrando um pouquinho do local onde ela mora. Bora lá descendo. Olha a vila aqui de casa, estreitinha. Minha casa é lá no final. Então vamos aqui a caminhada. Hoje é dia de fazer unha, é. Então vou mostrando um pouquinho aqui, ó. Vou andando aqui, mostrando as casinhas. Onde eu moro é só descendo a ladeira. Olha lá. Como é que é, viu? Moro bem alto. Aqui é uma casa. Vou fazendo a minha caminhada aqui, ó. Já de manhã cedo. Aqui é a avenida todinha. É a rua de baixo. Minha casa fica lá no alto, lá em cima. Aqui pra lá. Então vou lá caminhando com vocês. Ó o trajeto aqui, como é que é grande. Aqui tem umas casas aqui do lado. Olha a casinha aqui. Olha a caminhada, como é que é longa. Até chegar onde eu vou todo dia caminhar. Aqui é um quintal. Um quintal vazio, né? Tem umas covinhas ali plantadas aqui, ó. Umas covinhas aqui plantadas aqui no cantinho, ó. Dá pra ver? É um quintalzinho aqui. Passando aqui, ó. A casa. Como de sempre, um cachorro latino. Bora lá. As casas aqui, ó. A minha caminhada. Sempre mostrando um pouquinho, né? Um pouquinho daqui que a gente conhece. É, aqui é o local. É uma rua, né? As casas bonitas. Bora que bora, gente. Olha bem. São prédios. Várias casas. Aí eu passo sempre nesse local aqui. Mostrando um pouquinho das casas aqui. Postando assim as plantas. A Vimezinha que tem as plantas bonitas, né? Na rua, ó. Lá o final. É longe. Mas não vamos desistir, não, né? Bora lá caminhar. Vou mostrando mais um pouquinho aqui. Essa casa aqui também. Essa casa aqui, ó. Da minha irmã Rosa Almeida. É. Olha esse apartamento aqui. Pêssego. Bora que bora, né? Mostrando um pouquinho de tudo aqui. Eu posso mostrar pra vocês. E vamos lá. Andando. Aqui um terreno baldio. com os pezinhos de mamão. Com os pés de mandioquinha plantada também. É. O povo planta aí, ó. Passando pelo terreno. Mostrando mais um pouquinho pra vocês, ó. Aqui vou subir aqui. Aqui começa a caminhada da Rosane Ferreira. Olha. Use máscara, álcool gel. Rosane está de máscara. E álcool gel, com certeza. Olha o canto dos passarinhos de manhã cedo, ó. Olha bem. Um monte de passarinho. Eita caminhada. Tem que fazer exercício. Olha aqui. O tamanho dessa torre. Essa torre aqui que ela manda vários. É torre de celular. Olha, enorme ela, ó. Tá escuro hoje. O tempo tá pra chuva. E eu aqui, né. Mostrando um pouquinho que eu sei fazer. Olha lá, pedra lá no final, ó. O topo da pedra. Bem lá no final. Segurar o fôlego, né. Caminhada aí é bem... Tem que ser devagarzinho. Bora lá, gente. Olha que... Que delícia, ó. Mostrando aqui pra vocês um pouquinho. O pessoal aqui, geralmente... Eles fazem caminhada mesmo. As caminhadas... Sempre... E cuidando da saúde, né. Importante... Olha lá. Cuidando da saúde. Caminhando. E vamos lá... Cuidar da saúde. Cuidar da saúde, o que importa. Mostrando mais um pouquinho aqui... Do bairro. É um bairro bem... Tem vários lotes, né. Nesse local que o pessoal faz caminhadas... Sempre... Eu sempre... Três vezes por semana... Eu faço caminhadas. É muito importante você fazer uma caminhada. A caminhada ajuda... Ajuda a pessoa, né. Faz bem pra saúde... Pra alma também. Então, bora que bora. Fazendo lá a caminhada. Aquela caminhada caprichada, né. Eu aqui só... Mostrando pra vocês. Aqui, ó. A posição, ó. Olha lá, ó. Que bonito. É lindo de se ver. Fazendo a caminhada. Barulhinho do ônibus passando. Pessoal caminhando também. Então, vou mostrando um pouquinho ali. Um pouquinho da caminhada. É. Vamos que vamos, né. Mostrando mais um pouquinho da caminhada. Importante falar, né. Usar máscara e álcool em gel. O importante é que o pessoal não tá olhando a vida como tá. A situação tá crítica. Então, tem que usar máscara, álcool em gel. Com certeza. Você nunca deve deixar de usar. Sempre. Porque a saúde é o que importa lá. O pessoal tá caminhando. Vou mostrando mais um pouquinho aqui, ó. Dois casais lá, ó. Caminhando, ó. E usando máscara e gel. É o que importa. Porque se você não se cuidar, você não se amar, você não tá se amando, né. Se você não usar máscara e gel, você também tá deixando a desejar a sua saúde. Não é? Aqueles dois lá. Estão lá no finalzinho. Estão usando máscara e álcool em gel lá. Com certeza. Se protegendo. Fazendo alagamento. As caminhadas diárias. É. E hoje tá frio, bem frio. Tô com as três brusas aqui, gente. Fala sério. Eu resolvi gravar mais um pouquinho pra vocês verem aí, ó. Outra caminhada da Rosane Ferreira. Obrigada, amigos que estão chegando aí no canal da Rosane. Obrigada pela gratidão sincera, pela amizade. Obrigada aí, amigo novo. Que chegando devagar, devagarzinho. Maria Alves. Obrigada aí, gratidão, amiga. Amigo que tá chegando também devagar, devagarzinho. E tá junto com a Rosane Ferreira, sempre, sempre, sempre. Obrigada, Rogerinho Assis. Bora lá, amigos. Cuide-se. E outro amigo que tá chegando, chegando, chegando. Já comentei o nome dele, que é o Unoplay. Ele é, tô grata com ele. Sebastião Silva também. Tá junto na caminhada com a Rosane Ferreira. Mandar um beijinho pra minha amiga, dá-se um jeito. Obrigada, amiga. Tudo blue. É isso aí. Vamos chegando devagar, devagarzinho. Vamos finalizando cá em cima. Vou mostrando aqui. Lá, ó. Lá no alto. Olha que paisagem. Tá escuro, hein? Mas dá pra ver. Quem não foi inscrito no meu canal, se inscreva-se. Deixe um like. Acione o sininho. Deixe um comentário. Aqui é a Rosane Ferreira. Bom dia. Fique com Deus. Bora lá. Tchau. Tchau.